É só terminar essa saída. Tá bom, sempre. Eu vou estar lá na minha esquerda, que é a sua direita, beleza? Eu sou eu! Ah, tá. Tá valendo? Ruxa, 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 moleque. Caralho, pegou o capo ainda. Eu acho que você estava no pulo, louco. Não, eu estava gachado. Ah, é, pô. Tá, pô, estou com 10 mil de grana. Você tá comprando com o D3? Ah, acho que tô Tô gravando, tá? Sério? Comecei agora Pelo Free Fire? Não Pelo bagulho? É Não tem como gravar a X1 pelo Free Fire? Lógico que tá indo Não dá pra gravar lá Não ser assistido de volta Acho que Sei lá, louco Só sei que tá alagando demais Cadê o Matheus? Não sei Vou treinar meu gelinho agachado aqui Só sou eu Ele tá pra lá Pode ir Ah, meu gelão agachado, time Se inscreve no canal, deixa o like O Rafael tem 953 inscritos Eita Não é É 900 É Eita Por que tu fez? É porque ele faz vídeo, né? Ele faz ou eu faz? Faz Até hoje? Uhum Ontem ele fez um vídeo 900 Pocadão Isso que ele só fez 75 vídeos Eita E eu já fiz 300 Mais de 250 Eita Pocadão Isso que só tem que 36 38 Vai, Murilo, que a gente tá fechando Já tava E você sabe onde é que eu tô? Eu não sei onde é que você tá Não é que eu não É, eu tô vendo Eu tô vendo Você tá atirando Mostra ou só por isso? Lógico que tá atindo no gelo Ai, não Fala Não, mané Não Pelo menos ele me matou Meu Minha seis tá muito alta, louco Eu tô tudo sem Meu também Peraí Aqui no campo aberto, ó Vem você primeiro agora Qualquer um Que chegar aqui primeiro O Matheus Nossa Tá vendo o campo aberto aqui, né? Hum? Calma aí, vamos bater Acho que agora ficou assim Você tá meio seca, mas bora Botou tudo dentro Não, mas tá muito lagado Olha isso Eu sei Mas pode travar Mas eu tô aqui, ó Eita, porra O que você me tirou? Tô gravando, louco Cala a palavrão, não O que? Oxi, oxi Ah, o Matheus veio junto, louco Calma aí Deixa eu matar o Matheus Calma, calma Tá bom, então Para de me atirar Você tava atirando em mim? Deitou? Bora na próxima rodada Só de águia Ah, você vai ajudar Um papo de águia? Porque você sabe Que é uma bostinha Eu também, oxi Quando sair do gelo Eu vou atirar Vai Contou o carro Fiquei com 90 de vida Apelone, apelone, apelone Vai, compra a águia Você vai Contra a mim só de águia Tô gago Então deixa eu matar o Matheus Tá bom? Ué, compra um Que embala Ô, idoso Ô E olha Tô gago, mano Tô gago Gente, olha meu É muito novo Sou eu Não, nem Tudo bem Eu te vi Eu coloquei o gelinho Só quero matar o Matheus Não importa Mentira que você Deitou ele no churro Ele tava paravelando Tá valendo? Só de águia Só de águia Ó, Murilo Não tem lugar de águia Nem eu, louco Poderia ser Poxa uma arma Nem vale Quem é mais bom de águia De feito Mas o meu tá muito lagado mesmo Calma Esperei Calma Ah, desculpa Eu te prendi Sério, mano Eu tô preso, Murilo Vai, entra na casa Ai, caralho Ai, ali fora Eu que morri Calma, calma Deixa eu rir lá aqui Tá bom, já vai Agora quem segura mais dedo Você ganhou A zona, mano A zona E viou esse cara Coitadinho do bicho Não matou nenhum Agora é normal? Agora é normal Normal É, time Tem um gelinho agachado e tal Olha ele Sei onde é que você tá Como não? Ah, eu te vi Caralho, mesmo ele não tá saindo Vai, acha ele aí Deitou Não tô conseguindo agachar Eu também não Tô jogando em pé Ah, você tá aí Você tá correndo Você tá jogando Já está 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 jogando Já vem Vem, vem, vem Vem lá Vai, vai Vem, vem Oxê Ah Depois você vê meu vídeo lá no meu canal Você vai Por que você parou de postar? Ué, eu tô postando Tá não Tô sim Ontem sim Ontem não Não Ah, deixa, cara Deixa o meu canal Caralho Aí, eu falei O que? Ué, o que que tem, cara? Eu tô desmotivado Todo mundo fica falando mal de mim Quem? Quem? Você? Os aleatórios? O que que ele mandava no comentário? A mesma coisa que você Eu nunca mandei nada no comentário Não é no comentário? Matheus tá me seguindo Não mais Tá, pô Tem que estar segurando o dedo aí Eu tô estourando a gel Ah, mas ele tá jogando Ai, caralho Tô gravando Tô gravando Tô gravando aqui Eu e o Matheus Contra ele E o Matheus E tá 5x6 Ele tá com 6 Tá falhando? Ó, puxei gelinho aqui Começou já Ah, mas você também chega Segurando o dedo, meu Eu te dei um capa Ó, não contou um capa Eu dei um 108,78,80 É a vida, né? Ô, para aí, mano Eu tô gravando, louco Espera eu terminar aqui Já acabou Mas esperava, né? Já falhou aí Para aí, louco Ó Para aí, louco Para aí, tô gravando, caralho Vim gravando Acabou gravando Tô gravando Não, não acabou, não Não acabou Como não acabou? Ué, eu tô gravando aqui ainda Não tá Lógico que eu tô Lógico que não Lógico que eu tô Acabou Por quê? Como é que você sabe que acabou? Então, se não acabou Não O que, então? Como não? Ó, sei Acabou Eu não tô gravando pelo Free Fire Eu sei Então, o vídeo tá aqui O que tá aí? Eu tô gravando ainda Acabou? Não, eu tô gravando ainda Para não ter mais jogado Não ter mais partida Mas, mesmo assim Eu tô gravando Acho Mas, mesmo assim Eu tô gravando Deixa eu terminar meu vídeo aqui Não faz sentido Ter que continuar gravando aqui É só o jogo Até a última round Vai, então Vira o editor meu E edita os vídeos pra mim Aham, eu sei Então, edita Não tem nada Quase nada pra fazer Ah, quem vai pagar Não tem coisa só Uau Você não tá falando aí? Não Não tá falando aí Então, para e ouvir Deixa eu terminar meu vídeo aqui Deixa eu terminar meu vídeo aqui Ó, e tu aí também Deixa eu terminar meu vídeo aqui Não evita agora Não sei editar Deixa eu terminar meu vídeo Deixa eu terminar meu vídeo